O Brasil fechou parceria com a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca para participar do desenvolvimento e produção da vacina contra o coronavírus. Se a eficácia da vacina for comprovada, 100 milhões de doses podem ser produzidas por aqui. A parceria foi anunciada neste sábado pelo Ministério da Saúde. O acordo prevê que o Brasil receberá os insumos para a produção da vacina contra o coronavírus e também terá acesso à tecnologia necessária para a fabricação do produto. A iniciativa, assim, não apenas garante que teremos o produto à disposição, mas nos dará autonomia na produção. Isso significa que o Brasil busca evitar situações como ocorrido no início da pandemia. Naquele momento, a alta demanda mundial não nos permitiu que tivéssemos acesso em tempo adequado a insumos e equipamentos. Detendo a tecnologia, estaremos eliminando também as margens de lucro exorbitantes aplicadas durante a pandemia. Na primeira fase do acordo, o país comprará insumos para a produção de 30,4 milhões de doses da vacina, que serão entregues em duas partes. A primeira em dezembro deste ano e a outra em janeiro do ano que vem. Um custo inicial de 127 milhões de dólares. Se a eficácia da vacina for comprovada, o país passará para a segunda fase do acordo, quando serão recebidos os insumos para a fabricação de mais de 70 milhões de doses da vacina, a um custo de 2 dólares e 30 centavos por cada dose. O ministério prevê que inicialmente a vacina será aplicada para aqueles que fazem parte dos grupos de risco, como idosos e pessoas que têm problemas respiratórios e profissionais da saúde. A vacina da Universidade de Oxford é uma das mais adiantadas entre as pesquisadas no mundo inteiro. Ela já está na fase 3, a última de testagem, quando a imunização é aplicada em humanos. Voluntários de São Paulo fazem parte desta etapa dos testes. O governo considera que é necessário assumir o risco da pesquisa diante da urgência por uma vacina contra o coronavírus. E avalia que mesmo que ela não seja eficaz, o acordo é válido, já que a tecnologia e os insumos podem ser utilizados na produção de outras vacinas. Teremos o avanço tecnológico, teremos a melhoria do nosso parque industrial tecnológico, porque isso estar nesta entrega, estar associado a essa questão, fica muito claro o compromisso que nós temos, que este ministério, que este governo possui, em salvar vidas, em preservar vidas.